Desde o meu chão, a gente chegava aqui e a gente estava com a gente, e a gente não faz nada para o mundo. Aí, a gente fazia um show parceiro, em cada hora, na entrada, na rua. Enfim, eu conheço tantos vídeos, tantos vídeos, e a gente está mostrando tantos vídeos aqui. . 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 Obrigado. Obrigado.